Olha, nós vamos voltar à Brasília agora, porque o ministro do Trabalho do presidente Lula fala nesse momento, vamos ouvir. Está subordinado à construção do Grupo de Trabalho. Evidentemente, o Grupo de Trabalho levará em consideração toda a situação da economia do país, como fizemos lá em 2005. Eu coordenei aquele trabalho em 2005, vou coordenar agora de novo, vai dar tudo certo. O ministro, o Grupo de Trabalho vai discutir essas sugestões que surgiram aqui? Os líderes sindicais falaram alguma coisa sobre, por exemplo, o imposto sindical, não naquele antigo modelo. Isso é um outro grupo de trabalho. Nós vamos instituir mais dois grupos de trabalho em 30 dias, um para discutir. Pergunta do colega aqui sobre os aplicativos. Eu tenho um grupo de trabalho. O grupo de trabalho sobre os aplicativos em 30 dias, onde será composto com a participação dos trabalhadores, das empresas e do governo, onde nós vamos construir uma regulação. O outro grupo de trabalho é para discutir a questão da negociação, a questão sindical, da organização sindical, como vai ser. Alguma coisa está definida, porque muita gente pergunta, o imposto sindical volta? A resposta é não. A defesa de aplicativos não aceitarem essa negociação. Será um enquadrado. Explica mais, explica mais, por favor. Como assim, enquadradas? Explica melhor, por favor, ministro. Você viu aí a nossa luta no jornalismo para fazer o que a gente chama de quebra-queixo, né? Pegar, então, uma autoridade e tentar arrancar alguma informação para vocês. É isso que a gente faz todo dia.